A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, junto com a do esporte, com a da cultura e principalmente da educação, organizaram este novo modelo de retomada às atividades escolares aqui no município de Jundiaí. E de maneira com que garanta toda a segurança das nossas crianças, dos profissionais que estarão atuando junto com essas crianças, para a gente poder retomar a vida neste novo modelo em 2021. Nós sabemos que ainda existe a pandemia, nós sabemos do grande enfrentamento da pandemia que o município de Jundiaí está tendo, mas principalmente esta medida e este modelo de retomada às atividades escolares é um modelo muito seguro, um modelo que foi deliberado e aprovado pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus aqui de Jundiaí, comitê este que reúne os maiores especialistas do município, infectologistas, epidemiologistas, médicos, sanitaristas, para poder retomar essas atividades escolares, este modelo híbrido, o desemparedamento, as aulas em ambiente aberto, garantindo toda a segurança das nossas crianças, dos nossos profissionais aqui no município de Jundiaí. Jundiaí tem algumas estratégias importantes para o seu processo de desenvolvimento, uma delas é internacionalizar a cidade, a economia da cidade já é muito pujante, mais de 60 empresas multinacionais. Outra é tornar a cidade inteligente, admitir que serviços com tecnologia podem facilitar a vida das pessoas. E, por fim, o motor do desenvolvimento é a educação. Em Jundiaí, a educação é prioridade. A criança é o principal ator do processo de desenvolvimento. É neles que a gente está focando boa parte do planejamento futuro. Nós estamos, inclusive, preparando a agenda Jundiaí 2050. E é exatamente com equipamentos desse tipo que a gente conecta o presente com o futuro, para a gente ter crianças muito bem preparadas para esse desafio que vem pela frente. Jundiaí, a educação é a educação.